a que o senhor atribui o senhor falou que o Bolsonaro ainda tem condições de governar, como o senhor acha que ele vai chegar em 2022 e a que o senhor atribui a resiliência dele com a atual situação do país pandemia, economia em frangalhos a que o senhor atribui a essa resiliência ele vai chegar se outros disserem que está errado, eu vou fazer o melhor em política não adianta ir no bem ou ir no mal, tem que alguém tem que personalizar um sentimento por isso que a política dá a impressão de ser pessoas que estão se jogando, porque não é como na universidade você tem uma teoria, uma ideia que ela escreve e tal, não, não a política não é isso não, é alguém tem que simbolizar na sua pessoa um tipo de comportamento e um tipo de ação veja o que o Lula fez agora, na fala que ele fez ele tentou personalizar crítica direta ao governo, na hora não pensou duas vezes ele, desse ponto de vista, está certo ele vai personalizar? não sei não sei eu espero que outro personalize se ele personalizar, o que eu vou fazer? vou fazer o que? quem for capaz disso está faltando no PSDB personar quem é que vai expressar um sentimento que é contra o governador abre um caminho qual é o caminho? tem que ser dito e a resiliência do Bolsonaro se deve então aos adversários dele? a resiliência do Bolsonaro que ele veio mal ele tem uma ideia do que fazer que eu concordo eu posso não concordar mas ele tem uma ideia do que fazer segundo, ele tem apoios reais reais ele fala para um setor digamos, da classe média e com repercussão na classe dominante bom agora está um pouco menos repercussão porque está muito da ideia do mal a economia eu acho que daqui para frente a economia dificilmente irá melhor é difícil não é só do caso qualquer pessoa que tiver que o governo teria dificuldade o Bolsonaro acentua um lado dessas dificuldades então é mais fácil criticá-lo e tal jogar na culpa nas costas dele porque é a situação que não depende só dele de uma situação é objetiva mas ele vai só pagar o preço porque está no governo todo mundo paga o preço eu paguei todo mundo paga o preço de estar no governo agora eu acho que isso é muito importante criar um caminho de ser novo veja eu disse aqui você tem em política você tem que falar pensando no futuro e não no passado não no que foi se eu for pelo passado o Bolsonaro vai dizer eu fiz isso eu fiz aquilo quem fez eu fiz melhor mas é passado o pessoal mais jovem não sabe bem quem são as pessoas querem ver o que vai acontecer comigo na situação atual a situação de emprego é difícil a pandemia é desastrada tudo é difícil então as chances da oposição são grandes isso não é feita não é feita na hora tem que marcar a posição tem que ir construindo o caminho de oposição pela oposição não porque está errado o caminho a nossa meu ver cada um terá a sua visão está errado o caminho vocês veem nós estamos perdendo espaço no mundo para começar mas não só no mundo aqui dentro que é o que mais conta estamos perdendo espaço não temos oportunidade para os jovens eu continuo tendo contato menos do que tinha no passado mas eu tenho contato com gente mais jovem eu dou muita importância às gerações não é a qualquer uma que vem eu acho também que isso pega o Lula como pega muito mais a minha eu acho que tem noção do que você pode fazer chega um momento que você passa a condução para a mão de outro com mais energia ou não aguenta o trâmite não representa mais não tem mais condição de representar então tem que olhar quem é que vem vindo aí bom você falou nós falamos com medo do PSDB quem tem mais visibilidade são os governadores no caso do governador de São Paulo e o governador do Rio Grande do Sul ambos têm alguma visibilidade bom tem que jogar com as cartas que tem não se vai inventar uma carta qual não sei qual tchau 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 tchau